fala galera beleza fazer mais um vídeo de perguntas e respostas para vocês aqui faz tempo que eu não solto nada nesse estilo então vamos lá galera as perguntas selecionadas aqui como faz muito tempo eu peguei as perguntas do último vídeo tá sem ser da live que é o do que eu falo da consultoria da real pharma então se você deixou pergunta lá sua pergunta vai ser escondido aqui tá e do que eu dei o relato do ciclo também na real vou fechar a porta aqui pra não tenta que ninguém atrapalhe então vamos lá pessoal o rony costa pergunta aqui bike sua consultoria pela real vai incluir orientações e indicações de fármacos para combate de prevenção de colaterais assim como parte nutricional e treinos sim essa consultoria normal você fechou a compra acima de 800k real você ganha a consultoria completa vini 784 bike o último vídeo que vi seu era você falando que estava com hoje todo usuário texto lá no chão quase igual mulher como se estiver como você está agora não estiver esse vídeo faz muito tempo então faz tempo que você não vê vídeo em cara sendo passado bem se bem que esse ano teve uma época que eu fiquei com a texto baixa também quando acabou meus meus produtos e eu estava sem patrocínio mas tá tudo ok aliás a minha libido tá na puta que pariu a minha terço tal tá pra caramba deixa eu ver se eu acho uma coisa INCRACULO usara Vamos lá. Não, infelizmente não tá. Eu ia ver se tava o exame da Real aqui, mas não tá aqui. Vou mostrar pra vocês quando tá batendo a texto. O Alan Santino, olha que tá falando que tá gostando da Real pra caramba. O Lab é muito bom, brother. Eu tô adorando. Foi o Lab que fez eu gostar de Deca. Mr. Tistinho. Tinizinho. Nossa. Pronto. Sei lá. Estou usando enantato de trembo e só tive insuando até a sétima semana. E nunca acordei suado. Já estou na décima segunda semana. Estou usando 400mg na semana. Estou com muita vascularização, muita força. Será subdosado? Presta atenção no que você mesmo falou. Você tá super vascularizado, muita força. Você teve colaterais na primeira semana e você tá usando só 400mg. É a dose mínima padrão. É óbvio que não é subdosado. É óbvio que não é subdosado. Entendeu? Rafael Nascimento, professor Baik. Onde você tá fazendo aplicações? Ombro, glúteo, trapezo ou preferiu o local específico pra produtos fracos? Aqui ó. Aqui ó. Dorsal. Ó. Tá vendo que a dorsal melhorou muito. Principais aplicações é na dorsal. De vez em quando que eu dou um descanso e mando em ombro ou até peitoral já mandei uma vez também. Não mando, costumo mandar aqui na parte de cima do peitoral. Mas a grande maioria tá na dorsal. Melhorou muito. Fumar maconha passa insônia. Manda um balão antes de dormir. Não, obrigado maconha. Prefiro tomar diazepam. Vini 784. Baik, o último vídeo que vi seu era você falando que estava com isso de todos os olhos. De novo, mano. Se eu posso dar uma sugestão, eu uso o celular na horizontal. Mano, uso do jeito que ninguém é na telha, velho. Você tem uma mania de querer as coisas tudo bonitinhas. Ah, esse celular na horizontal, não sei o que. O que que vai mudar a informação, gente? Mano, bom pra lá de ser Nutella, cara. Isso aqui é canal de musculação, coisa de macho. Não é coisa de Nutellinha, não. Mas se quer coisa bonita, vai na EBTV. Ver atleta de 100kg falar que tá ficando grande por causa de darkness. Suzy Pereira, usar porcos dias GH funciona? Funciona pra acabar com o seu bolso, pra mais nada. GH é no mínimo, no mínimo, seis meses. Por que DECA trembo junto no mesmo ciclo? Não sei. Me deu vontade. Eu quis colocar duas drogas anticatabólicas e bem anabólicas pra poder aumentar o grau de hipertrofia. Esse negócio de, ah, é a mesma família, não pode misturar. É bobagem, irmão. Vai nessa, não. Cai nessa ondinha de certos cores aí, não. Que no final das contas, se os caras falarem isso na internet, faz isso com todo mundo. Entendeu? Gente, só tinha isso de pergunta, moço. Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo aqui que tenha mais perguntas. Esse aqui tá escasso. Peraí, pessoal. Não. Esse daqui é... Tá falando a respeito de... Política. Não vou responder vídeo de pergunta e resposta de política. Nossa, onde eu posicionei a câmera aqui? É um lugar péssimo pra poder achar os vídeos. Vamos ver na live se tem alguma pergunta aqui depois das perguntas da live. Cara, eu acordei e fui fazer aeróbico. Agora, sete horas da noite e eu já tô... Vamos ver aqui, ó. Pleno em ação. E aí, bike? Vídeo super informativo como sempre. Mas em relação ao seu comentário dos bodybuilders atuais sem balões de água, os da década de 80 e 90, sendo totalmente fibradas e tendo fibras predominantes, biofibrilares, o que eles faziam? Começaram a treinar desde cedo? Não, na verdade não é isso, cara. Na verdade, é que todos eles têm densidade muscular aparentemente igual. O problema é que hoje os caras pesam coisa de 20 quilos a mais. E isso daí é água. Entendeu? Não é fibra. Então, quer dizer, os caras não... Os caras não têm aquela densidade aparente, porque tem muita água dentro do músculo ultrapassando. É uma proporção entre fibra e água. Quando você põe muita água, automaticamente o espaço visual que a densidade ia ocupar é ofuscado pelaquela retenção hídrica, tanto subcutânea quanto intracelular. Ricardo Ribeiro. Sobre o Cutstake XT da Muscle Farma, o que você acha? Não conheço a Muscle Farma, não falo de outro lado aqui, eu não sei o que me patrocina. E eu nunca ouvi... Eu já não gosto de Muscle Farma, já ouvi falar mal dela. E Cutstake, para mim, não vale a pena o custo-benefício. Tem 50mg de cada. Eu prefiro comprar 50mg de cada, uma dose muito baixa. A não ser que você seja um iniciante e vai tomar a quantidade baixa. Aí tudo bem. Faz vídeo novo ou não? Faço, quando dá tempo. Agora eu estou fazendo. Qual seria o ciclo mais seguro para iniciante? De novo essa pergunta. Eu não vou nem responder, velho. Vocês têm que aprender a começar a ver os outros vídeos. Pelo amor de Deus. Esse também. Tem pouca pergunta, hein? Pouca pergunta, pouca pergunta mesmo. Vamos ver se eu acho mais aqui. Pera aí. É que eu fiz muito vídeo de... Vamos ver esse vídeo aqui, se eu consigo achar mais questões aqui interessantes. Pelo menos mais umas três para cumprimentar esse vídeo. Isso é o que eu falo de exercício básico para o volume muscular. Não, aqui só tem o pessoal elogiando o canal. Eu agradeço a todos. Aqui tem uma pergunta do Luiz Fernando Pézio. Vamos ver o que ele pergunta. Sugestão de divisão de pleno para quem pleno praticamente todo dia. Não consegue ficar sem ir para a academia. Viu isso? Mano, depende muito isso, velho. Você pode fazer um ABCDE ou um ABC duas vezes na semana, dependendo do teu grau de recuperação. Se você é hormonizado ou não. Pode colocar um ABCDE e um dia para grupo muscular fraco e repetir ele. Qual a sua opinião sobre a evolução do Kai Botura? Eu acho que ele está insano. Por mais que ele esteja usando a porra toda. Cara, sem comentário do Kai. Eu falo, se eles duvidavam que o cara era natural. O cara começou a colocar as paradas e o cara explodiu, velho. Por quê? Porque ele construiu uma base de miofibrila antes de usar. Então, quando ele começou a usar, ele tinha fibra para hipertrofiar. Quando você preina, você cria fibra e essas fibras hipertrofiam. O anabolizante serve para, como eu falei aqui, serve para encher o seu músculo de glicogênio em água. Para ele ficar denso, volumoso, vascularizado. O cara já tinha uma densidade absurda preinando. Convenhamos, os preinos do Kai sempre foram focados para hipertrofia miofibrilar, altas cargas. Entendeu? Está muito bom. Três, para meio fitness, nutrição ou educação física? Não entendi essa pergunta, Bruno. Eu estou focando mais em básico agora. Eu estou fazendo peitoral, eu parei com os isoladores. Ombro, eu parei com os isoladores também. Só costa, que eu ainda tenho uma dificuldade de sentir os músculos sem treinar isolador. Porque eu tenho uma lesão nesse antebraço aqui. Então, toda vez que eu faço uma puxada aqui, por exemplo, ou uma puxada atrás, eu sinto muito o antebraço, cara. Do lado esquerdo. Então, para mim, preinar a costa, está difícil, velho. Essa lesão no antebraço, no bicho, isso me fode. Deixa muito desproporcional de um lado para o outro. O anão do antebraço também está falando que está gostando aqui da Real Pharma. Cara, até agora eu não vi ninguém usar e não gostar. Deixa eu ver um bagulho aqui. Não está batendo, hein, tio. É, mano, o lado é bom, velho. A densidade, olha. A densidade muscular melhorou demais. Pode ver, olha, dorsal melhorou. Peitoral melhorou muito. Tirando a gineco, né. Deltóide. Só os meus braços ainda continuam uma bosta, mas... Genética é genética, né. 96kg também, 97kg. Fica oscilando. É, galera. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Vamos ver se no próximo tem mais perguntas. Eu ia falar para vocês, tá. Façam perguntas a respeito da consultoria. Façam perguntas a respeito de peptídeo. Tem uns assuntos que eu estou querendo abordar aqui no canal. E... O que mais que eu ia falar também? Ah, e por favor, me sigam no Instagram. Eu estou postando minha rotina toda lá. Rotina de treino, dieta, ergogênico. Como está meu dia a dia. O YouTube está muito difícil, cara. Estou com 18 mil inscritos quase. E ele não está tendo visualização. Eu estou desanimando disso aqui. Entendeu? A proporção entre visualização de vídeo, de views, para o tanto de inscritos que tem no YouTube, nem se compara na minha do Instagram. Por mim, eu tenho pouco seguidor do Instagram. Não chegou a 2,5. Mas os stories meu estão batendo 300, 400 visualizações. Para 2,5 aqui está batendo 700, 800. Para quase 20 mil. Está muito desproporcional. O YouTube não está ajudando em nada. Eu estou querendo abandonar o YouTube. Ficar só para o Instagram. Então, eu peço para você que é inscrito no canal. Migra lá para o Instagram. Tá? Que lá vai ter muito mais informação do que aqui. Isso eu posso garantir para vocês. Se eu conseguir botar a gente lá. E outra. Lá eu posso mostrar pontos de aplicação. Eu posso falar do que eu quiser. Sem correr risco de tomar strike. O YouTube está uma bosta, velho. Eu perdi o tesão nisso aqui. Não está compensando. Beleza? Então, abração. Quem tiver interesse em consultoria. O e-mail está na descrição do vídeo. O contato é da Real Pharma. Vai estar na descrição do vídeo também. Abração para vocês. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.